E mesmo em recesso vai acontecer amanhã uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores para votar as contas da ex-prefeita de Campos, Rosinha Garotinho. Acompanhe. Vai acontecer amanhã aqui na Câmara de Vereadores, às 10 horas da manhã, a sessão extraordinária para a votação das contas da ex-prefeita Rosinha. Para reprovação, são necessários nove votos pelo parecer do Tribunal de Contas do Estado. Doze vereadores já declaravam votos pela reprovação. Porém, embora a maior parte deles componha a bancada de situação aliada ao governo do prefeito Rafael Diniz, que se opõe fortemente ao grupo Garotinho, pode trazer surpresas. Isso por causa dos compromissos assumidos pelos partidos, que podem fechar questão a favor ou então contra a reprovação das contas. Com mais de 100 páginas, o processo soma outras 2 mil. Existem sete irregularidades ou improbidades cometidas pela administração pública municipal em 2016. Entre elas, a falta de comprovação da fonte de recursos e também a realização de despesas no total de R$ 210.560.314,88 sem cobertura orçamentária. Foi constatado também um superávit financeiro insuficiente para cobrir a abertura de créditos adicionais. Outro ponto questionado foi um déficit financeiro no montante de mais de R$ 200 milhões ocorridos em 2016, término do mandato, indicando o não cumprimento do equilíbrio financeiro. Segundo o TSE, houve também ilegalidade no gasto do recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. E a defesa de Rosinha nega que tenha havido irregularidades e afirma que a Prefeitura de Campos, sob o comando de Rafael Diniz, prestou informações incompletas. Obrigado. Obrigado.